O pessoal do Trilegal me ligou, eu falei com o Fernando e a Ana Elisa. A ideia a princípio é comprar 50 cestas básicas para ajudar as pessoas pobres. É com grande alegria e satisfação que o seu Paulo comprou essa cartela aqui na tabacaria e sorveteria na Floriano Peixoto 1757 com a Janete Alvarez Cabral. Legenda Adriana Zanotto